O que eu ouvi do governo federal é que eles querem esclarecer e conseguem entender o espírito da lei. É claro que esse grupo de trabalho, que inclui o advogado-geral da União, que vai defender essa posição do governo, ministro Haddad e do presidente Lula, está esperando uma decisão do TCU. Nesse momento, o processo, que está suspenso, está na mão de um subprocurador, que é o subprocurador Lucas, com quem tem audiência na terça-feira, que vai fazer a manifestação do Ministério Público. Depois, o ministro Haroldo Cedras, do Tribunal de Contas da União, vai dar a decisão que será, então, encaminhada ao Ministério da Fazenda. Nós esperamos que seja esclarecido tudo isso e que a Receita Federal não obrigue as igrejas a pagarem contribuição patronal para pastores, porque não tem carteira assinada, não existe ali uma coisa de empresa.